caso é para o que eu tenho a dizer é só muito obrigado a todos os fãs que sempre se encontram comigo na rua me dá um propósito cigarra dão sempre aquela mensagem positiva muito obrigado muito qual é o teu problema qual é a tua situação com o preto show sem quatro pedro o preto show também foi uma pessoa que é pá teve comigo mas depois se afastou de mim nesse caso eu posso dizer que me fatigou como assim me fatigou porque nós precisávamos muito dele nós não precisávamos só dele que é para nos dar aquela garra e depois nos abandonar porque até quando aconteceu isso tudo foi fui pedir ajuda do preto show fui a casa do preto show e lhe expliquei a situação preto show me disse não depois vai vai me ligar me liga não sei que tentei ligar em vezes tentei falar com ele puxei no WhatsApp nada nem só uma boa resposta nada mas você e preto show era o que ele era o meu padrão nesse caso porque quando as coisas quando as coisas estavam a correr bem eu fiz as duas músicas com ele que é o papa te amo e o samba lá minha padrão ele disse que você é o afilhado do filho dele então e a esse caso as coisas quando começaram a ir bem e a fazemos bem as coisas mas depois disso tudo acontecer é pá eles eu posso assim dizer que ele das costas que ele das coisas e onde é que entra o seu quatro pedro nisso é para o seu quatro pedro notou notou isso notou que é pá que ele se aproveitou de mim né porque o seu quatro pedro disse até você se magoleste naquele puto jeje coiabuei hoje não sei onde ele tá mas graças a Deus eu tô aqui né eu tô aqui não sei se pá tá se passar essas coisas que eu vim dizer aqui é mas eu completo show não eu tô aqui ó e a tá de uma guarda com ele tô tô muito uma guarda com alguns músicos são solidários consigo e alguns músicos tem sido falsos consigo os músicos é para alguns músicos alguns né porque eu baixei baixei muito na no mundo artístico e hoje eu até pedi fita e me cobram tá me cobrar dinheiro e era uma coisa que as pessoas não faziam isso porque eu tenho determinado nome é para você quando tá lá embaixo é pá eu não sei só Deus é que pode te segurar e mais ninguém tudo se afasta de você os amigos tudo tudo você fica distante de tudo mas quando você recomeça todo mundo quer ser teu amigo todo mundo quer quer saber como é que você tá você sente que acabou mal não acabei mal porque quem acaba mal é para não estaria né assim com essa garra que eu tenho com essa determinação é para depois de tudo que isso aconteceu não baixei a cabeça tô sempre a fazer os meus Deus tô sempre a cantar e aí é pá pronto é a vida né a vida é onde é que você já é viva atualmente